Tem... vive um fibra, eu acho, só de 100 MB, mas precisa ver se a região na sua região tá disponível. Rapaz, será que fica bonzinho? Será? Acho que é legalzinho jogar com 100 MB, né? O The Flash passando na frente de vocês e você fala, O que que foi? Você passou aqui, correndo. Imagina a Ashe correndo com 100 MB. Passa os caras tudo travado na sua frente. Tudo parado, por isso que tem um cara que mata com faquinha aqui, eu fiquei sabendo aí, tem um ranqueado aí. Tá lá em cima ou tá lá embaixo? Tô em cima, hein? É garagem. Certeza que é garagem, sempre é garagem. Mas tá lá embaixo, eu subi lá em cima. Esse cara sua escola é ranqueada, né? Garage é garantida. Deixa eu ver onde que é essa garagem. Deixa eu uma descida pra cá. Vixe, tem mute, tio? Mute não me pegou, não. 5 segundos para inserção. Tem um marotando lá em cima, viu? Quem que é o Biel que tá daqui? Eu tô de termos, quem vai me cobrir? Eu. A garagem, né? Olha as câmeras, hein? Vai lá em cima, olha lá. Já cobre lá em cima, hein? Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza. Tá dando choque. Quem trouxe o bonequinho lá? Já foi. Já foi? Cobre aí, ó. Fica ligeiro, hein? Ixi, deu pau. Tem mute, né? Eu joguei já, o Tether aí, não desligou, não? Não desligou, não. Tem mute. Não foi. Agora foi. Foi. Termite, ô Termas, explode essa outra parte aqui, ó. Toma lá. Ah, tomei, filho da puta. Tomei, filho da puta. Vai lá embaixo, taca aquelas flechas com fogo lá, que os caras correm e os caras matam, pô. Um inimigo restante. Tá bom, né? Eu acho que você vai fechar a testa aí. Ah, de fogo, tem? Não. Tá aí, tá aí no chão. Ah, moleque, levamos, hein? Ah, moleque. Gabriel? Agora é o Gabriel que tá jogando, não é o corre-corre não, hein? Ah, só que ele é a velha de... Pô, eu sei essa, hein? Já há três ali, velho, em cada cana. Oliveira. Pssst, fofoca. Arrumou a cachorrinha, agora eu tô enrolado, hein? Oliveira saiu do grupo? Tá aí. Tá aí. Não é o que eu queria ir de Diego? Pode ir. Eu vou ir de Hulk. Tem um Dock e um Hulk. Perfeito. Tem quantos anos, Gabriel? Esse Dock é do SUS, viu? Ô, Biel. Tem quantos anos? Fecha a porta aqui alguém, pros caras não acharem. 10. 10, não, 10, por quê? Vou tá aqui na porta. Fica mute. É. Quem que não pegou o Hulk? Eu peguei. Oi. A vida se tirou... 6 reais. Não, tem 6 reais. Não, tem 6 reais. Não, tem 6 reais. Não, tem 6 reais. Não tem 6 reais. Não tem. Puta, meu. Ninguém tá na bomba aqui. Tô criando a porta. Tô criando inimigo. Vem cortar seu pé, eu filho. Vem cortar seu pé, eu filho. Vem cortar seu pé, eu filho. Né, né, né. Né, né. Ai, né... Ai, né. Ai, coiça. Wow, vai lá. Ai, né. É. Ah, mano. Tá dobendo. Eu sento que você... Ai, né. Nossa, mas não pegou a своейрыh! Ai, né, né. Ai, né. Lá, 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 lá. Vou pegar esses capirotos ou se eu vou. Vai! Putz! Ah, mentira. Tem mais que não vai me estrelar. Eu vou te auto com ele lá, na direita dele. O próximo é o Tetr. Tá com pouca vida, deixa ele meio meado ali. Ah, não dá pra ver a câmera nenhuma. Se continuarem, eles te detectarão. Eles te descobrirão. Quando cê vai, põe. Dá causada, né, irmão? Dá causada, né, irmão? Tá lá na frente ainda, Bial. Tá lá na frente. Fica atrás da viatura. Ali, ó, direito. Marca aí. Ah, ele me matou ainda, Bial. Deixa ele bom, nomeado, mano. Tá lá embaixo, Cone. Aí não, Cone, não adianta. Dá pra porta aí. Deixa ele entrar, tá de choque, né. Não adianta, Cone, não vai tratar com o revólver. Porra, dá assistência ainda. Tá lá, tá lá também. Deixa entrar, Cone, deixa entrar, Cone. Ah, moleque, busquei na pitoninha. Caralho. Busquei, garoto. Olha lá, ó. Coi, mito. Toma, então, eu acho. A hora eu acho um coco. Pessoal, ali, o caralho, mano. Imagina se fosse da Valkyrie. Vixe, mania. Ou aquela miragem, mig, sei lá o quê. Ah, vai sair embaixo de novo. Nós saí já nas docas. Deixa eu descançar da caveira, Luizão. Quem caiu? Eu. O que é? Oi, esse cachorro está de onde? Não, não. O Gabriel. O Gabriel. Olha aí, ele morre, ele corre. Menino, ui. Busquei o coquinho do menino. Eu dou cara a cagada dessa aí na pistolinha, mano. Eu dou cara a localização do container biológico. Já aguenta na garagem? Não, eles perdem na garagem. Ah, eles perderam, vai. Eles vão para a garagem de novo. E pode? Não, então que não. Não lá em cima. Eles perderam, pode, pô. Colocaram lá em cima. O quarto bebê ou o suite master? Um dos dois. Quer valer conta? O container biológico foi localizado. Tinha o suite, não é? Ah, o cara veio para o carro aí. Ah, mano. Que brincado. Está tão bonitinho ali. Vixe, 20 segundos aí. Dá para descer. Cada hora eu mudo de lado. Vamos matar um trouxa. Vamos lá. O Jair, cuidado aí. É bom, não. Para aí, Jair, sada aí. E Adão? Mas vamos dar uma ruxadinha né irmão Ruxa de um lado que é o ruxo do outro Esse não tá atrás da cama lá Não tá no objetivo não, fi Banheiro Ai caralho, matei o Jair Puta Jair Rachei o Jair no meio agora Tirei no bumbu pra gostar Tá desistindo Isso é ranqueada? Ô Jair Na frente ali 10 maneiras de acertar o bumbuzinho Eu vou colocar no vídeo Eu disse que tava no banheiro Ainda deu um estaco nela Eu acabei matando o cara ainda? Você matou todo mundo Só não matou eu Porque eu tava do outro lado Tava fora do... Ai cara Filho, os caras picando a mula Vai vendo Ô Benelixo, vai jogar? Ô Benelixo, cê entrou aqui, Benel Ô Benel, tá a campanha aí, viu Curtiu o canal lá Tá a campanha aí Pra quem curte meu canal lá Deixar um salve pro Benel gay O meu canal lá no YouTube Fala assim O Benel Sam é gay Aí nós vai colocar todos os usuários Que cê tem aí Do... Do Xbox Lá no... No canal Não? Não? Pode não, Benel? O mapa aqui também é da hora O banco Chegar um milhão Cê vai assumir pra nós Seguir Já ficou quieto, viu Vai sair do armário, Benel? Vai não Quantos que tem? Quantos que tem de coisa lá? É, eu acho que tem meia dúzia de gato pingado Não, tem nem 20 caras ainda Esses filhos da polícia Nossa Oi, Kekê Eu já... Já me escrevi lá Vou tirar o fone Biel Rapaz, 10 horas já Deixa eu ir dormir, né? Eu drogo Eu drogo Eu drogo no esgoto Cris Chamar a mamãe Fala pra ela Vem dormir Agora cês vão me escutar Bem mais baixo, tá? Poxa, esses gays Tá me expulsando, velho Cê já não Fala pra ela subir Senão eu vou descer lá Pegar ela pela orelha Tem um dono de expulsar Expulsaram? É, não Voltaram aí Ah Seu ping melhorar, pô Caralho, tá mal, tá cacete Seu ping tá alto, não tá? Os caras dão um voto assim pro ping melhorar Tá aqui em cima, ó Ai, viu? Ah, o cara colocou o mute A hora que tava passando Tá naquelas salinhas lá que tem o computador Lá perto do... Da recepção ali Traz a recepção na verdade Eu vou te ensinar como é que se drible Caralho, olha aqui essa bomba, mano Tá em cima ou lá embaixo? Ai, já não tô No terra ali, pô Nem em cima nem embaixo, pô Ai, no meio Caralho, eu buguei agora, véi Olha o drone do Jair Peraí, Gabriel, que eu vou aí com isso aí Ah, Gabriel não tá mais no grupo Posta Pela, coa Pela, coa Abastar da zona de explosão Abastar da zona de explosão Abastar da zona de explosão Aí nem os caras entenderam. E aí que heróis? Tô colocando a câmera aqui, mas não pode ficar bem. Cobre eu, cobre eu. Hora de estourar uns tímpanos. Atenção, está no ponto. Ixi. Vocês acharam uma bomba. Pera aí, coi. Vai. Ai, filho da puta. Tá ali atrás do escudo, mano. Alguém tem drone? Drona aí. Entra em drone, 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 drone. Ó, tem frost, hein? Você derrubou o desativador. Tem frost, fica ligeiro. Deixa aí, que heróis. Deixa aí em cima da bomba aí. Ah, mentira. Tá onde? Tá lá atrás do escudo. O peixe está na outra bomba. 5 segundos. 1. 2. 3. 4. 5. 5. 5. 6. 6. 8. 8. 9. Boa menino, Vitor Líder Jaique Vitor Próxima vez eu te meto mais uma bala pra ver se ficar bom na próxima jogada Quem que eu pego? A Frost? O que que eu pego? O 4 e o Z As assistências elas eu não retendo As assistências eu não mato nenhuma Se eu não ficar quieto eu vou te matar Ó aí é danadinho biel É danadinho biel Matador Ah eu tinha que ter na rua Hoje com o Scredo tío Proteja as bombas Vixe marido Proteja as bombas tío Não é ruim velho quando é bomba Eu também não gosto de bomba não Ah Nem de bomba nem de refém Ah refém prefiro refém do que bomba Entra Entendeu agora as De nada pra explicação Já? Ah tá Recarregando 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 Quero dizer que não quere Ai fodeu vou morrer certeza Claro vou por aqui Não to nem ai vei To reforçando o sapão aqui Se eu morresse ia sabe Só que não, tchau Fui Vai vir ficar Maratão Entouraram aqui a frente Eu to rozando Opa! Vou te abriu na sala da foto Vamos orar enquanto isso Vai na mesa Vamos correndo, brincando, correndo Tão ai, tão ai Tão ai Onde que eles tão? Onde que eles tão? Papai Tá Deve ser caminho de minhoca lá naquele túnel Lá, sei lá É, tá Outro lá, sei lá qual é o nome daquela merda Caminho de minhoca Ah, tomei tiro da onde, tio? Para, os caras mentem demais, irmão Eu não dei um tiro Ae, o zlade aí, cuidado Jogar uma galera Ah, lá na esquerda Desce a yong da esquerda A ash A zlade tá no escado, a ash tá à esquerda No final do corredor Ah, o zlade tá no escado E o zlade tá no escado Vamos ver o que o Sled faz contra a melhor arma do jogo? Tem mais um aí que não foi identificado. Tem um martelão. Aeste, mas quem? Ah, aeste que tá viva ainda? Então é só os dois. Não, aeste morreu, fi. Morreu? Então tem um vivo aí, que eu não sei quem é. Deve ser o Blackbeard. É, Blackbeard. Bota a cara, tio. 26. Vai lá. As costas, Biel, as costas. As costas, Biel, as costas. Ah, outra bomba. A outra bomba. Cuidado aí. Vai lá atrás, atrás, atrás. Quebra, 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 quebra. Vai lá, vai lá. Vai morrer de todo jeito. X. Ah, valeu. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu, valeu. Seta. Não tinha que chegar. Não, não tinha que chegar. Não, não. Aí atira, mata varado nessa porra. Quem vai ter mais? Já tem um de termite? Ou de bookboquete? Não, pode ir de termite se quiser, então. Não, pode ir, pode ir. Bookboquete? Ou de Blackbird, mano. Vai ver. Bookboquete? É o que, tio? Bookboquete eu não gosto. É o que, tio? É o que, tio? Eu não li uma mensagem que mandaram até agora. Até hoje, eu nunca li mensagem. Ai, 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 ai. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Help! Recruta! Oh, capa. Nossa, Deus, tem um recruta. Tu, 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 tu. Eita, por um dia, eu tava dentro da bomba. Vai parar de sair. Esse é o que, esse aí? Não, vou parar. Quem falou? Você falou com a mãe? Vai falar com a mãe. Vai ficar brava contigo, falando que você tá tomando isso aí, nem se ele tá bebendo. Eu vou, eu vou pedir. Ah, deixa eu esperar. Trocando carregadores. Não é inimigo que eu sou termite. Aquele termite outro não era muito bom. Agora eu vou ensinar ele, que eu não sei o que é. Onde que se explode? É não, Biel. É não, Biel. Achou a câmera, Queiroz? Achou a câmera, Queiroz? Não. Achei. Mano, jogaram a C4 e me, agora eu assustei. Cadê? Um correu. Um desativador foi recuperado. Um desativador foi recuperado novamente. E aí, C1, você vai ficar aí, peraí, C1. Tô passando. Aí do seu lado esquerdo. Aí do seu lado esquerdo. Aí tem uma frost aqui. C1, C1, C1. Alguém plantou esse desativador, já? Não, não, não tá ficando porque ninguém plantou. Vem, vovó. Vem, bicha. Oh, bicha. Errou antes, né? Nossa. Peraí, uma escolha melhor. Uma escolha melhor, né? Dá pra ver se humilha. Mantenha a área, as bombas protegidas. Ah, não, vamos lá, que é muito ruim. Ah. Você está lá, você está ali? Achei. Estou trabalhando aqui. Pegaram o não, do plus. Cinco segundos. Ninguém foi de poço, não está aparecendo ninguém, ele é o poço. Você tem que localizar uma bomba. Nova gravação, ok. Eles acharam uma bomba, você sabe o que vai fazer. Não sei por que, velho. Eu não gosto desse desativador, é da cabeça. Mas é tudo burro, velho. Eu reforço só depois que começa. Eu reforcei as mãos lá em cima. Eu reforço só o sapão. Ai, meu Deus. Quase que me acertou esse, Gabriel, velho. É só ter casão que ele ia tomar. Eu reforço só o sapão. Não sei o sapão. Paredes prontas! Paredes prontas! Repondo novo, carregador! Paredes prontas! Olhos no alvo! Ô Caveira, você quer me matar no coração? Onde você está? Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! Paredes prontas! 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 E aí saiu! Seu drone achou uma bomba! É ao lugar de novo! Não, não. O cara é louco, nem é assim, eles colocam no registro. O cara não tem noção de jogo. E tem dois ali, que aparecem. É Pils? É só deixar um drone aqui nessa sala B, aqui, ó. Ó, eu vou deixar o meu aqui. Deixo um em cada porta. O meu tá na... E a gente entra lá vazado, mano. Mas meu drone tá andando sozinho, pô. E aí, ô, drone? Assim mesmo. Vixe, a gente vai plantar de boa aqui. Ô, Zika, vem comigo aqui rapidão. Eu acho que você já vai na mesma janela aqui, ó. Só pra deixar os caras em choque. Só não fica perto, que tem hora que eu erro a granada, então. Fica meio distante, que é bom. Puxa. Puxa. Quem tá com o dispositivo aí? Eu tomei bala nas costas, não, já tem que plantar, já. Ó, 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 o Capta. Puxa, que pariu, eu caí no buraco, velho. Da esquerda da sala, ó. Ali do buraco da parede que ele fez. Com uma C4 de lá. E aí, o Drone de Choque. E aí, o Drone está ativo. Protejam-o a todo custo. O Drone de Choque deve estar de 12, se fodeu, então. A que a gente quiser ter. Nossa, mas também o Pils é burro, não. Merece tomar T-Bank também. Finalzinho do jogo. Ssh, olha que Pils é burro. Ah, ele veio rolando, foi? Ele veio rolando? É. Burro demais. Ele quis se camuflar nos corpos, ali. É, não entendi o que ele quis. Se a gente tivesse perdido 3 partidos, já tava na ouro, foda que os caras perderam demais naquela hora. Puxa, eu tinha de colocação, fui pra bronze meia dúzia. Cadê o Bial que saiu fora? O Bial foi morrer, foi dormir. Pra nem puxar, o Gabriel já vai cair no bagulho e já é. Pega um aleatório. Convida o Sepulta aí, Queiroz. Tem que sair pro menu pra convidar o Sepulta. Ele vai jogar? Vai jogar, Sepulta? 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 Ah, morreu também. Sepultaram aí. Bora, bota pra... Bote de pé! Por colocação, pode? Espera aí, eu chamei o Gabriel. É, eu tô chamando também. Ah, deixa ele comer lá. Pode? Melhor do que jogar videogame. Puxa! Sepulta? É a última que eu vou jogar pra dormir, senão não dá. Eu também vou jogar a última. Tem a escola mãe. Tá qual série do Prezinho, hein, Jay? Primeiro, coligão. Pô, rapaz, tá longe, hein? Faz tempo, hein? Pai, faz tempo. Tem quantos anos aqui, Queiroz? Eu? É. Trinta e dois. Tá, porra. Sou quase oito anos mais velho do que cê. Cê tá velho, Coim. Tô nada, tio. Tô inteirão ainda. Tô um milhão. Tô agora que começou a nascer cabelo branco, pô? Tá bom, pô. Tá, pô. Isso é normal. Mas tô inteirão, mano. Tô... 100%. Tô melhor do que quando na minha adolescência era só o pó da rabiola, agora deu engordadinha, tá até melhor. Nossa, era a Xerox, era o Xerox do grilo. É, era a Xerox do grilo. Música, como deu certo, lá, separar, resetar o bagulho e parar de transmitir? Uhum. 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 Eu vou começar a transmitir direto pro YouTube, mano. Que o YouTube, querendo ou não querendo, é mais popular, né, do que o Twitch TV. Aê. Não, o Twitch deve ser só a Xbox, pô. Ah, é? Não, tem PS4. Ah, dá pra ser pelo computador também, eu acho. É. Errou. Meu deu erro. Pô, meu deu nada, tá aqui ainda. Tá lendo. Só vai cair eu junto com os caras e fodeu. Então, puxa. Ah. Caralho, mandei isso agora já, mano. Cê é louco. Oxe, tá convidado. Pô, mas é tão lardo que até pra cair cê demora. É pra cê ver. Cai todo mundo, cê cai meia hora depois. Depois meia hora. Não, eu tô aqui ainda. Tô vivão. Olha os caras. Não, não, esqueci aquele ali. Derruba, derruba. Ai, caralho. Não, você viu, adimu. Que que. Ah.